Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva-se e deixe o like. Trago para vocês as principais lives de hoje, 31 de sete, sexta-feira. Caso falte alguma live, deixe aí no comentário. Primeira live de hoje, com Raça Negra e Leonardo, a live mais esperada, às 20h30. E também a live Leonardo e Raça Negra, no SBT, às 22h15, no programa do Ratinho. Também tem a live da formação da banda Mastruz com Leite, com Adulio Mendes, Kátia Silene e Beth Nascimento, e França, às 20h. E também tem o lançamento da banda Cacinha Preta, às 18h, no YouTube. Essas são todas as lives que eu trago para vocês. Já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like. Caso falte alguma live, deixe aí no comentário. E aí E aí E aí